Amor, sabia que eu te amo? Sabia? Sabia? Eu quero passar minha vida toda grudadinha em você Que estranho Dá um beijo aqui Não, o que que você fez? Eu não acredito não, Charley Mas o que que você fez? Você não tem juiz não, você não tem juiz não, né? Você não, não puxa não Você é louca, né? Não dá nada não, não dá nada não Fecha louca, fecha Naro, por que que você fez isso, cara? Não, não puxa não Naro, por que que você fez isso, cara? Eu não quero te perder Ai, caramba, minha perna Naro, como que isso aqui vai descolar? Eu preciso jogar hoje, hoje eu tenho um jogo, cara Eu tenho campeonato Você jura que você não vai me abandonar? Que jeito que eu vou abandonar você agora? Ai, meu Deus do céu Saia, Nath, saia Ai, você jura? Não, não, saia Jura 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 Jura